E aí Eu vou botar O café tio, pro Eu tô pro O que é que eu estou aqui no que o que eu estou aqui? Como é o que eu estou aqui? Estou aqui. Estou aqui? Sim. É só o arco, né? o sepainho vanquele elemente é o que é? no, normalmente tem um frio o que é um frio o que é? o que é? o que é mesmo? então é o que é? o que é? o que é? o que é? porque é o que é? você tem um frio de arroz? eleg Vegan Esse? o que é um frio? não vou passar por aqui o senhor Seu nome é do palco. Oh, é do palco de palco. 10 reais Então, se eu gostar muito grande aqui Certo de 15 reais Aqui tem 10 reais Aqui tem 10 reais Eu gostar de ver aqui Mesmo que não vai ficar Mas não vai ficar Mas não vai ficar Mas não vai ficar Mesmo que é pequeno Mas também vai ficar muito saudável Isso é naas Kediri Biasa no março de jualdade Os daerah Jabung Em es de selatinha Pompensi Mas na parte de dezembro Tem na parte de tanques Es daerã Anjar De Ponorogo Ok, doutor Sejam todos vocês assistirem Sejam todos vocês 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 Tchau, tchau.